FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL pega lá a listinha grande aqui pra vocês poderem lucrar ainda no FIFA 20 e dá pra lucrar, vamo lá PEDZALO, ó, esse daqui ó, o velho PEDZALO tá, ele tá mais ou menos aqui no XBOX, tá, 2.000 coins 2.000 sobre 1.800, ele tem lances de, olha, 800 900 consegue comprar, deixa ver se tá vendendo aqui a 2.000, deixa ver aqui opa, 2.000 vende, não 2.100, 2.200, 2.200 2.100 vai, porque 2.200 tem bastante aqui, 2.100 consegue vender, vê lance, pessoal, sempre tem lance, um jogador que sai no mundo é um ouro não raro, então 700 pra cima tá lucrando bem, não obstante sai 400, 500, você pode comprar e já vender, pode ver que o pessoal tá lançando 2.000 aqui, 2 e pouco, é o preço dele, tá, mas ele sai mais barato, então sempre dá uma olhada, é um argentino ele sai bem abaixo de 2, saindo aqui bem barato, você consegue comprar e já fazer um lucro, tá, lancei no WhatsApp esse jogador aqui pra vocês, então já pega aí também, ó esse daqui, ó, show esse daqui top, pessoal, lance dá pra você ganhar muitos lances de 600 neles, 650, lance virgem 600, tem 600, 750 dá pra vencer, ele tá vendendo mais ou menos 1.500, tá deixa eu dar uma olhada aqui, ó, já não tá, ó 1.500, 1.700, 1.800, 1.800 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, ó, acabou de sair, 50 ó, 1.800 consegue vender eu lancei esse jogador ontem pra vocês, tá, ó 1.900 consegue vender, deixa eu ver 2, deixa eu ver 2 aqui, 2 ó, 2, olha, 50, consegue vender, mano, 1.900, 2 jogador muito bom, consegue vencer no lança, você pega aqui, ó, sempre tem lança 600 nele aqui, ó, tá vendo, ó, tem um lá eu vou dar, tá, 37 já devo ter postado o vídeo, não tenha é, pressa, tá, porque ele consegue vencer aqui, ó, ó aqui, ó, 600, tá vendo, ó, 650 muito bom, pessoal, ó, já dá pra lucrar, eu vou lançar ele lá eu vou lançar ele lá, vamos lançar aqui, ó 1.900 bom, vamos lançar aqui, ó, 1.000 e deixa eu ver aqui se eu consigo lançar, ó 600, vou lançar aqui, ó, 1.700 lucro rápido, tá, ele tava 1.500, é o preço dele, 1.500 só que subiu, beleza, vamos tabelar aqui, 1.700 e outro 1.800 já tem 1.800 lá, vamos, vamos empatar, né, e vamos nessa, tem mais aqui, eu devo ter mais aqui, ó, então vamos dar uma olhada, devo ter aqui, vamos lá, temos os vendidos aqui, ó, já vendi uns aqui, ó, tá, lembrando uuu, olha só, 4 olha esse jogador, anota, tem que tá na lista também, jogador vendeu, mano esse daqui vende bem tá, tá saindo bem, ele tá caro, é um ouro não raro também, e muito bom, 4.400 eu comprei um dele aqui, eu devo até ter aqui, ele sai mais barato, tá, porém, eu comprei 2 abaixo de 3, um 3, outro 2 e 100, que é esse que eu vendi, deixa eu ver ó, 3.000, manos, deixa eu ver lance dele aqui, ó, olha só, hein manos, uuu, uuu danado, vou dar um lance aqui meio, meio escondido, né tem mais um aqui, ó, iii, quer ganhar 300, mas cada uma vale 4 e pouco ele aqui, manos ó, vou lançar lá, deve tá até mais caro eu vou lançar 4 e 500 é, não, 4 e 400, vamos fazer igual o outro, compramos por 3 dá pra comprar mais barato, lançou beleza, anotem, tá, vão anotando aí, jogador bom pra lucro aí deixa eu ver se eu tenho até mais aqui posso até entrar aqui só pra ver anotem também tolissou, tolissou aqui, neste momento tá 25, 26 mil coins aqui, 25, 26 mil coins aqui só que ele compra aqui, horário melhora 4 horas da manhã até as 5 e 15, 5 e 20 no máximo ali, então, sempre tem abaixo de 16, 18 tô comprando, pode ver que eu vendi aqui, já pela manhã tá, 20 e 21 comprando abaixo de 16 16, 17, até uns 18 tá no lucro, diferente de 2 ali, desconta 5% a cada venda, agora se nós formos pesquisar aqui antes de eu pesquisar, deixa deixa eu só mostrar aqui ó tem um saco ali pra vender né, tem mais um aqui deixa eu ver, ó ó, tem mais um aqui ó, olha lá, 600 é lance, tá pessoal, 1700 já tá no lucro também bom, vamos ver se eu já vendei já tem 8 vendidos por enquanto, beleza falei aqui do tolissou né vamos só pegar aqui, só pra ver se tem mais um mais barato aqui, que ele é 1500 tá pessoal, tô abusando tá, 1800 deve vender, se não vender eu baixo porque, vence por 600, 650 estamos no lucro muito bom aqui tá bom, então se eu vender ali por é, 1600, 1500 é no lucro, até 1400, tá bom a gente só não baixa muito pra não destoar no mercado ali, tá não falar pro mercado que ó, ele tá barato não, vou manter o preço dele tá, é, o tolissou é esse aqui ó especial, tá bom, 8,5 ali tá, vou manter aqui ó coloca 10 e pouco que ele tem o CL ali que não presta né, pra nós opa, ah é ó, esses aqui que não presta tá, beleza, vamos colocar 15 aqui ó, vamos colocar 15 é ruim porque exclui as possibilidades de você encontrar o outro mais barato, mas não tem importância, só pra filtro mesmo ó, falei que ele tava 25 agora né ó, tá vendo ó, e é isso mesmo ó 25, tem lance dele pode ver 4 horas da manhã cara, pode ver 4 horas da manhã ó, já não tem mais mano, ó tem um de 15, mas dois dias, cê é louco deixa ele aí né, aqui ó, você consegue encontrar barato, 4 e pouco da manhã tá, se você quiser logicamente bom, vamos lá, ah falar nisso antes de continuar pessoal nós temos na descrição tá na tela aí tem vários acessos pra vocês seguirem tem que seguir tá, falar nisso tem que seguir vai no Twitter me segue tá, tem um jogador que eu vou falar no Twitter ou no grupo lá no Telegram então, me siga no Twitter me siga no Telegram tá, o Telegram é t.me t.me me ta na descrição, não se preocupe tá, tá na descrição vão lá, anota em baixo, tag e entra lá tá, é, já somos milhares de pessoas lá, falta você, entra lá ok, eu vou falar um jogador lá ou no Twitter um dos dois lugares, vou falar um jogador ele é bronze, vou falar um jogador pra vocês verem se você tem no seu time se você tiver, pode lançar no máximo que até hoje, hoje tá hoje é dia três, três, até meia-noite de hoje ainda, eu vou comprar o seu jogador tá, aí você lança no máximo lá nove novecentos e dez mil, beleza vou dar lance nele lá, tá bom pra gente saber que é, que é o seu mesmo, coloca ali, lance mínimo sete quinhentos, lance mínimo sete quinhentos e o máximo dez mil tá, é um bronze, eu vou lançar esse jogador, só quem viu o vídeo até aqui, vai saber, é, o que eu tô falando tá, eu vou só postar o jogador lá, vai ser hoje tá, amanhã já não vale mais então se você ver, se você tem no seu time se você tiver, já lança lá, tá bom um bronze, por enquanto é um bronze depois eu vou fazer a mesma coisa, é Xbox tá, por enquanto só pelo, é, pessoal do Xbox tá bom, e eu vou lançar lá no nosso grupo ou no no Twitter, então me siga nos dois tá bom, e lembrando de seguir se você é novo, não conhecia o canal, já vai se inscrevendo aqui o seu canal de trade, principalmente de trade hoje, tá, mas é conteúdo aí de Fifa tá certo, vamos seguindo aqui então ó, Joaquim, esse daqui meu amigo ó, Joaquim, Joaquim muito bom também, tá, ó esse aqui, 80, beleza esse é um ouro raro, tá, ele tava mais ou menos, esse daqui tava mais ou menos dois e quinhentos dois e seiscentos, deixa eu ver aqui dois e seis, ó, ó tá vendo, ó, dois e quinhentos consegue vender dois e quinhentos consegue vender sempre dá uma olhada, ó tá vendo os lances aqui, ó, tem lances muito bons aqui que você pode dar tá, vou dar aqui, ó vou dar aqui, ó, vamos dar oitocentos ele é um oitenta, tá, e nacionalidade boa, então é sempre bom dar um lance um pouquinho maior aí, se você puder, né, dá um lance um pouquinho ó, tem mais um lance aqui, ó, vamos dar mais esse lance aqui, beleza tá dois e quinhentos agora, então até mil e pouco tá bom, olha, ó, acompanha, ó, acabou de sair mais um, acabou de sair, esse tá saindo demais, ou você vai snaipar como que eu faço isso? desconta 5% cada venda, tá, pessoal que não sabe snaipar também não sabe que tem isso aí, desconto não é pau a pau não, tá, cada venda desconta 5%, tô falando aqui pessoal no FIFA 20, mas eu já tô preparando aí o terreno pro FIFA 21 tá, então você que não conhecia aí tá chegando aí, ok já vai chamando até mais gente aí pra gente poder chamar mais gente pra poder ajudar, tá, aqui a gente sempre fala retoricamente, né, ah e reiteradamente, aqui é tudo 100% gratuito, então você não perde nada seguindo a gente aí em tudo quanto é é, meios aí, tá bom lógico que a gente não extravasa aí ó, olha lá, 2.400 não vou pegar, tá, o precinho de venda tá bom, mas é dessa forma você vai pegar ali, beleza saiu de mil, 1.500 até menos ali, comprou, cara, comprou vamos próximo, bom, a gente pode até fazer aquele fonte lá, né, você é fonte deixa eu dar uma olhada aqui Portugal, Rousseffon, opa ó, ele mesmo, vamos dar uma olhada quanto ele tá eu vendi por 4.400 ó, tem, uia, tem um de 4.300 cara, lançou agora, mano 4.300 só pra me zoar, hein, olha olha, já deu ban vamos entrar de volta aqui, espero que no FIFA 21 tenha um mecanismo pra reconhecer que a gente tá no console fazendo aqui, fazendo trade, né, porque não, mas comprando jogador no console na mão né, não automaticamente e aí, pare de fazer isso aqui, ó né, isso aqui é muito chato, isso aí interrompe nosso raciocínio, né, atrapalha a gente gravar, ué então, vamos virar aqui o bichinho pronto, tá lá, ó, show de bola vamos entrar de volta lá, já viram que aquele jogador tá 4.400, tá então, vamos entrar aqui vamos no Power 79 jogador bom também, tá vamos aqui, ó, opa vamos chegar aqui, ó, ó, vamos aqui no Power vamos pegar ele aqui é outro, tá, que tá valendo a pena vocês, é, tentarem aí, se vocês quiserem, né fazer trade com ele, ó Power, ele mesmo, ó, ele aqui tá mais ou menos, é ouro não raro, tá mais ou menos 1.600 também vamos ver, 1.500 olha, tem um lance de 1.300 é, 1.400 por ali, né pessoal, ó, tem um lance ali que já deram, né, bom tem que ficar de olho, ó, sempre cai, é, jogador mais barato aqui, tá, então de olho aí sempre é um ouro não raro, então é bom porque acima de 350, tá comprando ali tá bom, vamos nesse aqui, ó é, Ryan ó, vamos ver se, Ryan pronto, é esse aqui, ó, tá show, esse daqui muito bom ele tava mais ou menos mais de 7.000, deixa eu ver aqui 6, não tem, ó ó, 7.000 lógico que esse time aqui tem mais lá, mas, ó 7.000 aqui pra vender então 6.800, ó tá vendo, ó, não é a mesma pessoa não, ó então tá muito bom, pessoal tenta sniper aí, ver se você tem um time vai de 7.000, 6.800 consegue vender, tá bom, na nossa plataforma aqui, agora olha isso aqui, ó é, H, I, U aqui, ó Eurélio olha só, o Eurélio, não olha só, ele daqui é mais ou menos bom, ele já não tinha, ele tinha 4 ou 5 aqui ó, mesma coisa, ó ele tá carinho também, beleza eu não acho que ele tá nesse valor aí tá, eu lançaria ali 4, até, ó tem um lance aqui, ó, uma 11 horas, mano ó, esse tá até bom ó, 3 e pouco, mas aí tem que testar esse daqui tem que testar, tá eu só vi que ele tem pouco no mercado então tem que testar ele aí, beleza manos, então, fiquem de olho se você tiver no seu time, é uma possibilidade aí de você conseguir fazer um lucro aí com ele, tá ó, dá uma olhada nesse aqui, ó show de bola também, esse boa nacionalidade espanha, tá, e tá saindo bem, tá 3,200, 3,300, 3,400 3,400, 3,500, vai 3,600, aumentou, ó 3,800 é mentira, tá, 3,300 consegue vender, porque, ó você pode dar uma olhada aqui, ó, 22.3800 não vendeu, tá, então 3,300 consegue, aí você dá um lance aqui, ó dá um lance de 1,200 esse vale, ó, mais um lance aqui tá vendo, tem um lance de 400 ali, ó, você pode dar um lance de madrugas, você consegue vender ó, 3,800, parece que o outro já vendeu, né, tinha dois, não era 3,800 é, o outro já foi, é, ficou um tá, tinha dois, ficou um, se não me engano era isso mesmo, né, ficou um, então o outro vendeu, ok, então, mais ou menos, pessoal, 3,300 3,500 consegue vender aqui tá bom, de olho nesse item e aí, aí a gente vem aqui no Michael vamos lá, no Michael isso mesmo, ó, vamos aqui, qual Michael e Merino, esse tá saindo demais, tá, esse é 2,600 por conta que tá saindo bem ó, 2,700, 2,800, gravando na noite, tá, pessoal, 2,4, 2,700 consegue vender, pode ver que tem um nos 59, tá, ó, então tá saindo bem, ok de olho nos lances e, esse aqui sugiro sniper, tentar sniper tá, ouro não raro, então sempre sai, então, ó, 2, beleza só aqui, ó, tá pegou de 2,000 mil e pouco até menos que mil, tá no lucro tá bom, muito bom também, esse tá saindo bem, tá, nos packs ainda ok, outro aqui, ó, show de bola, vamos lá ó, esse mesmo esse é bom, esse é, eu olhei ele rindo, deu vontade de rir também, mas esse é bom, ó, 2,900 2,800, tá, deixa eu ver aqui ó, 2,900, 2,700 consegue vender esse turco aqui show de bola, ó, 2,900 2,800, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, opa ó, já comprei, tá vendo, ó, 2,900 2,800, 2,800, 2,845 2,700, eu comprei por 1,600 agora é o teste, eu vou lançar aqui agora, ele já não veio, né, mas a gente volta lá, vamos pegar aqui, ó vamos tentar lançar ele aqui, né tá vendo que sai 1,600, dá pra comprar até mais barato, tá, 900 ele sai bastante, 950 aqui, ó, 2, né, 2 vamos colocar 2,500 vou colocar 2,500 pra testes, tá, pessoal 2,500, tá bom, então beleza, show de bola, ah, eu falei do Pavard, e tem uns ali, deixa eu dar uma olhada aqui, opa, deixa eu dar uma olhada até, por quanto que ó, 2,900 consegue vender, né ó, só tem uma, beleza, aqui lá 2,500 vai vender logo, deixa eu dar uma olhada no Pavard aqui que eu tenho um ali pra vender, deixa eu ver se eu comprei barato aqui, Pavard, opa vamos lá, tá aqui acho que 2,300 1,300, 1,400 1,400, só tem um, dois minutos vamos ver aqui 1,500 é isso mesmo, ó, ah, 1,300, beleza 1,300, vamos ver por quanto eu comprei já vendeu um, já vou nele, hein já vou nele que eu tô achando que é esse daí, ó ó, ó, e é ele mesmo ó, já vendeu 2,500, tá ó, já tá vendendo aqui também, bom esse aqui eu já tinha mostrado, né aqui já falei, ó, já vendeu aqui tá bom, vamos dar uma olhada lá vamos aqui, sem pressa, tá pessoal, tem pouco no mercado por enquanto, não de jogador players, tá, lançando, tal ó, ó, 900, ó, vamos colocar 1,300 aqui, pra vender, o meu é mais barato, ó, 1,000 beleza, 1,300, quem tem poucas coins, né acho que vale a pena fazer aqui, tô falando numa lista, então você não vai se ater apenas em 1,2,3 jogadores, é uma lista, tá beleza, ó, nós temos esse aqui, 700 deixa eu dar uma olhada quanto ele tá ó, tem mais um lance aqui, mais 32 minutos meu Deus, ó, vendeu lá, deixa eu ver aqui 2,700, 1,000, ó, 1,000 ó, 1,000, ó, danado acho que 1,000, hein, até mais, hein até mais, até mais deixa eu ver aqui, ó, 1,500, 1,300 e não tem mais, hein, acho eu vou nele aqui, ó, vou colocar 1,200 7, 8, 9, 10, 1, 12, tá bom 1,200, depois daquele 1,000 sai logo né, deixa eu ver se vendeu mais um aqui 9, ó, acho que tiraram um lance aqui, tudo bem depois eu vejo isso daí, deixa eu dar uma olhada aqui, senão eu não consigo passar o que eu preciso aqui, ó, 1,300 ó, saiu um de 1,200 acabou de sair um de 1,200, mano deixa quieto, deixa quieto deixa ele vender esse, depois a gente vende o nosso, tá, falando em vender o nosso um que tá saindo bem também é o Bailey Eric Bailey, ó esse daqui, bom demais, tá caro, tá e acho que vale a pena vocês tentarem fazer ele tava 2,900 aqui, deixa eu ver 2,700, não, 2,800, não, 2,800, não 3,300, 3,200, aumentou 3,200, ó, aumentou, tá a tendência é cair um pouquinho logo pela manhã esse aqui, ó, 3,300, mesma coisa pessoal, snipando, tá, tenta sniper, jogador que vende a 2,900 não se iluda a 3,200, que ele demora a vender, pode ser que ele nem consiga vender então coloca 2,900 aqui tenta comprar 2, 1,200 1,500, sai, você comprou, vendeu no seu time, com certeza, deve ter aí tá, ah, vamos aqui, ó vou mostrar aqui, ó, flow opa é, se você já não vendeu, né flow in, que ele sai muito em pack, tá esse jogador aí andou, né, esse aqui, ó aí você vai ver aqui, ó, mas ele é barato, né ó, milho, ah, mas tem aqui é barato, aí você faz o seguinte, ó ele tem 2 versões, tá ele tem 2 versões aqui, tá vendo, ó você vai na Galatasaray, Galatasaray você pega aqui, ó, o CL vai no CL, beleza mil, mil já não tem, mil já não tem, tá então você vai aqui, ó, 1,200, 1,300 não tem, 400, ó, 1,400 é ele, tá bom, esse daqui Galatasaray, Galatasaray é isso mesmo, né, ó, Galatasaray esse aqui, tá bom você vai nele aqui, geralmente você consegue lances, ou, ó tem um lance aqui, ó, vou dar um lance 450 nele aqui, beleza já vendeu mais coisa ali e tal ou você consegue comprar, tem um lance aqui também então, mano, se dá pra você tentar fazer um lucro legal, tem 1,400 aqui, deixa eu ver se tem 1,500 ó, tem 1,500 1,400 seria o preço de venda tá bom, porque só tem um você consegue vender, tá ali dentro dos 50 minutinhos tá, UCL vamos aqui no 1 que tá bom também, que é caro Lovren, vamos lá pegou ele aqui, ó não achou? esse também é bom, mas não é esse não deixa eu dar uma olhada aqui como ele não tá na lista, eu não vou passar por ele tá, mas ele é bom também, ó esse aqui, ó, jogador que vale 6,800 aqui 6,200, 600, 700 vamos ver aqui, 800 900 ó, eita danada 7,200, não vale tudo isso ó, aí o CL ainda, hein deixa eu ver um ouro dele aqui, 7,500 tem aqui, ó, 7,500 tá, é, 7 opa, tem um lance, mas é 42 minutos, hein vamos dar acho que demora um pouquinho chegar lá, mas vale a pena, hein então aqui, ó, ouro, tá, 7,500 não vai achar ali tem que pôr lá mesmo só pra gente ver aqui, ó, ouro aqui, ó então 7,500, 7,000 consegue vender, vamos dar uma, ó lance, e tem pouco, hein, ó eita doidinha, tem um lance lá então, vira e mexe, sai disso aqui também, com as 900, 500 coins, tá bom comprou, já vendeu tá bom, pessoal, tem mais, mas eu não vou ficar usar o Azamoa, é uma lista grande tá, ó, Azamoa aqui, ó, esse mesmo, ó, primeirão aqui, beleza, outro que tá saindo demais aí nos packs, 2 e pouco consegue vender, 2,300, tem ó, 2,100, ó, acabou de sair é 2,300, 2,100 consegue vender tem, ó, tem um lance aqui, ó tá, vou dar 900 nele aqui, vamos tentar vencer, né, sempre tem ó, tem mais lance aqui, ó tá, boa, 900 tem mais um aqui, certinho pronto, e aí tem tá, slide pra também, quer mais? tem um vai tá, vai, não vou conseguir passar tudo, lógico, né, ó pode ser que eu passe lá no grupo lá também ok, opa, ó é, 1,500 deixa eu ver 1,500 ele aqui 1,400 1,400, lance tem? ó, 1,400 acho que lance, ó tem um lance aqui, vou dar, hein vou dar esse lance aqui, tem um lance legal aqui também vou dar 500, isso aqui de noite você consegue vencer viu, pessoal, tá bom? lógico que o vídeo tá saindo agora, pra não ficar muito extenso vou parar por aqui, vamos ver aqui que nós vendeu vendeu mais um aqui, ó só pra você ter uma ideia aqui, ó ah, vendeu aquele lá, ó, já vendeu, tá vendo, ó tá bom? vai vendendo aos poucos aqui tá certo? e tamo junto mano, deixa eu ver aqui que eu venci, ó não vence nenhum, por hora por enquanto não vence nenhum, tá certo sem problemas é, que eu ia falar é, tem um jogador bronze que eu vou falar pra vocês, tá? tentem lucrar com isso daí, com certeza você vai conseguir um lucro bom com esses jogadores aqui que eu mostrei, tá, pessoal é, dá pra fazer um lucro muito bom demora, porque a gente tem no mercado aqui, na nossa plataforma tem só 300 mil aqui, ao vivo ó, nem isso, tá? tá chegando lá então, com certeza vai demorar um pouquinho um pouquinho mais pra vender mas vende, se você lançar nesses preços e pegar num preço barato, você tá no lucro, tá certo? me sigam em tudo que tá na descrição aí vale a pena, é tudo gratuito, vale a pena e, é, não esqueça daquele jogador bronze que eu vou mostrar vou colocar o print da tela, tá? qual é o jogador, pra você o quê? pra você ver se tem no seu time se você tem, você deve ter pago ali um bronze raro, tá? se você tem por enquanto depois eu falo outros jogadores eu vou comprar no máximo aí, tá bom? vou dar um lance no máximo aí você lança aí 7500 ele e o máximo 10 mil, beleza? e eu dou um lance aí e compro sem saber de quem, tá? por enquanto no Xbox a gente vai tentar fazer isso direto aí, tá bom pessoal? um abraço, até a próxima, tchau! e aí